Oi, oi meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Vamos parar aqui na luz. Hoje nós estamos indo... Ah, vai apertar ali... Ah, aperta aí, ó, pra gente descer. Estou aqui começando esse vídeo hoje com vocês, invadindo o canal da Carol. Tá linda, olha pra isso. E Carol, hoje estou aqui invadindo o seu canal porque nós temos um desafio, gente. A cara de surpresa dela. Tchau. Não quero, não quero. Não, 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 não. Olha só. Hoje nós temos um desafio e é referente ao seu look. Pra onde nós estamos indo, Carol? Pro shopping. Pro shopping, exatamente. E hoje você vai poder comprar tudo com a cor que você estiver vestindo. Ah, mas eu não sei o que eu quero. Branco. Nossa, eu já sei o que eu quero que tem branco. Eu quero muito comer... Comer. Nossa, eu só penso em comer, gente. Não, tem duas coisas que eu quero muito que eu sei que é preto e branco. Ah. A caixinha de tapioca. Nossa, mas ela só pensa em comer. E o batom novo da Francine. É branco? É branco. Não, é que... Então, tem um detalhe. Uma das embalagens é preto e branco que é a marca dela. É, se tiver pouco branco, pouco preto, como está a sua roupa. Mas é branco hoje o desafio. Não, mas tem preto na minha bolsa. Não, mas é a sua roupa. É a sua blusa. Tá bom. Veremos no que isso vai dar. Gente, nós já chegamos aqui no shopping. E durante todo o caminho até chegar aqui, eu estava pensando em coisas que eu gostaria que fossem brancas. E eu acabei lembrando que o batom que eu falei pra vocês da Francine, ele não é branco. Ele é vermelho. Poxa, Francine, por que mudaste a embalagem, hein? Muito triste. Mas, enfim, chegamos agora. E antes de vir, a gente lanchou. E agora eu quero um docinho. Nossa, tem cookie. Não sei, gente, agora. Eu não sei se eu vou querer o sorvete mesmo. Eu vou dar uma olhada ali naqueles cookies, se tem algum branco. Gente, olha que bonitinhos. Tem branco. Mas eu não gosto de chocolate branco. Branco encartido, né, Carol? A mãe é branco. Olha. Não deu, gente. Nenhum sabor que eu gostaria é branco. Poxa, por que eu não vim com a roupa vermelha? Porque o batom é vermelho. O cookie que eu queria é vermelho. Tudo é vermelho, gente. Como eu disse pra vocês, gente, uma coisa que eu estava com muita vontade é sorvete de tapioca. E sim, eu já vim aqui na sorveteria e... Gente, esse sorvete é muito bom. Juro, falando assim, não parece ser bom, mas ele é muito bom. Aqui está. E, ó, branquinho. Eu acho que aquele ali é mais branco. Mas, com o cuidado de nada. Eu quero... Eu quero a tapioca. Bom, gente, já estou aqui com a caixinha, ó, branquinha. Só que eu não sei, eu tô na dúvida se eu vou poder comer a caixinha ou só o sorvete. Então, deixa eu perguntar. Ô, mãe. Eu vou poder comer a caixinha ou só o sorvete? Não, só o sorvete. Mas é a caixinha. Não, mas é só a branca. Não. É assim. É só... Se por acaso você está de bege? Ai, gente. Que tristeza. Gente, eu vim aqui numa loja que eu acho que vão ter algumas coisinhas brancas. Então, vamos lá, gente. Ó, a cesta já é branca. Eu vou procurar algumas coisas. Você quer considerar a do branca? É. Eu não sei também o que é isso. Eu não sei. Pra que que serve? Eu não sei. O que será? Não sei. Pô, mãe, você é mãe. Você tinha que saber de tudo. Não sei. Eu não sei. Não aprendendo o curso de mãe, né? Não. Mãe. Que lindo. Você nunca deixa mais eu comprar pelúcia. É, porque tem muitas, né? Nossa. Ai, que linda essa almofada, Carol. Você tem que lidar tudo branco hoje. Tudo branco. E olha que linda, gente. É fofa, né? Muito. Rony, minha calça é azul. Branco e preto. Ela tá toda na minha vibe hoje. Gente, eu achei uma coisa que eu tô precisando muito. Isso aqui. No meu banheiro. Kit de banheiro, certo? Não, só que isso aqui não tem tanta. Pois é. Ah, mas tudo bem. Só eu que o meu banheiro. Não, Carol, tem esse aqui também, olha. Não, mãe. Esse aqui é mais bonito. O que você acha? Eu acho que eu quero esse. Eu vou trocar. Ai, mas esse aqui também não tem negócio de botar cotonete. Ai, mas ele é tão lindo. Esse aqui é só de enfeite, esse aqui, ó. Jura? É. Porque isso aqui é pra vela. Aí aqui você bota cheirinho e sabonete. Ah, mãe, eu acho bem que eu quero esse. Então vai, pega. Mas tem que pegar ele fechado, tem que pedir. Vamos lá pedir. E aí eu acho que nessa loja já deu. A gente já pode ir procurando uma outra loja. Gente, estou aqui em uma loja de maquiagem que vocês sabem que eu sou apaixonada. E óbvio que eu não ia perder a oportunidade. Bom, gente. Olha que lindo que tem aqui. Um botão branco, mãe. Será que a parte de cima é branca, Carol? Só pode levar se eu for. Não. É sim. Se for preto, eu posso também. Não. Não, eu disse branco. Hoje é tudo branco. Ah, vai. Deixa eu levar o botão. Vê se a parte de cima é branco. Não sei como que eu vejo a parte de cima branco. Deixa eu pedir pra você... Eu tenho que decidir a cor. Eu acho que... O vermelho? Ah, eu gostei mais desse aqui, ó. Deixa eu ver esse vermelho. Esse aí tá mais bonito, hein? Gostaram? É. Esse aqui. Então, pede pra ela. Esse aqui. Esse aqui. Sim. Esse todo. Se a parte de cima for branca, viu? A parte de cima dele é branca? É assim. Ah! Olha, mãe. Branquinho. É que eu tô fazendo um vídeo que eu tenho que comprar só coisas brancas da minha roupa, entendeu? Aí eu vou procurando coisas brancas. Encontrei um batom. Gente, olha a pessoa achando que isso aqui é branco. Não, isso aqui é cinza. É verde. Mãe, isso aqui não é verde nem aqui nem na China. Gente, comenta aqui embaixo. Ela tá enxergando branco. Não, não é branco. Eu enxergo cinza. Cinza, né? Isso aqui não é verde, não? Verde. Ah, mãe, né? Verde isso aqui não é, não. Tá, mas branco também não é. Pode colocar no lado. Eu acho que é um cinza. É. Realmente. Dessa vez não deu. Mãe, isso aqui é branco também. Não, não é nada branco. Deixa eu ver. Aqui é branco, mãe. Ah, tá. Ai, é branco e preto. Não, é muito preto. Gente, olha o que eu acabei de encontrar. Uma pontufa branca. De lama. Mas ela tem uns pompõezinhos aí, então. Ah, mãe, não vem não com esses pompõezinhos, que são só uns efeitos. Mas ela é toda franca, mãe. Olha isso. Vai ficar muito quentinho, né? E aí, caraca. Tenta bem que não sou eu que tô bancando esse vídeo. Qual da mãe? Foi essa mãe único. Não, é? Tamanho único. E será que vai dar no seu pé? Vai, meu pé é pequenininho. Ah, é? Você não quer essa daqui? Ah, não. Ela não é branca. Eu sei que fosse branca. Ai, nossa, ela é linda. Bom, eu acho que eu vou querer dar a Yama mesmo. Mas é a única que eu posso querer aqui, porque ela é a única branca. Verdade. Ô, mãe. Eu acabei de achar o que eu quero. O quê? Olha pra frente. Um carro branco. Ó, esse carro pode ser seu. É. Não é tudo branco que eu quiser. Olha o que tá escrito aqui. Dia das mães. Mas o desafio é você comprar pra mim. Não, não. A menina quer falar assim. Ó, ela não tem que comprar o carro branco? Tem. É, galera. Não rolou. Minha mãe não quis comprar o carro branco pra mim. Pô, mãe. Ano que vem eu faço 18. Ano que vem a gente faz esse vídeo. Ah, de novo. Aí você compra o carro pra mim ano que vem? Tá bom, mãe. Então eu vou ficar aguardando. Então, ó, ano que vem vai ter vídeo eu comprando um carro. É, vai. Com certeza. Vai mesmo. Duvido. Vai. Gente, agora eu vim aqui na loja mais inesperada. De que, tipo assim, ninguém esperaria. Que eu, num vídeo que eu poderia comprar qualquer coisa branca, eu viria, gente. Vim aqui na loja de roupa de criança. Porque pra quem não sabe, a minha prima, ela tá grávida, né, gente? Da Atena. Maravilhosa. Que vai nascer em agosto. Perto do meu aniversário, sim, gente. É a Maitê, né? A gente já conhece. Ah, é, gente. Você já conhece a minha prima, a Maitê. E, gente, eu vim aqui pra comprar roupinha pra ela. Porque eu não me aguento, gente. Eu não consigo sair sem comprar algo pra Atena. Conta, mãe. Na nossa viagem, que eu queria comprar tudo pra Atena. Verdade, gente. Se eu pudesse, a Carol ia trazer uma mala só pra Atena. Mas, enfim, Atena. Mas a minha mãe dá uma segurada, gente. Mas nós estamos aqui e tem roupinha branca. Então eu posso levar, gente. Dessa vez a minha mãe não vai poder me segurar. E eu tô... Gente, juro. Eu amo. A Atena vai ser muito mimada pela prima. Gente, mas olha isso. Que coisa gostosinha. Olha isso. É muito pequenininho. Mãe, olha aqui esse. É branco, né? É branco. Mas esse aqui é mais branco. Ai, mas esse é sem raça. Eu quero esse. Eu gosto com estampa. Ai, por que eu não vim de rosa, gente? Olha essa calça. Ai, a gente ainda tem o filho da Carol. Esse aqui não é branco. É, mas aí você compra pra ele. Tem que achar branco. Mas eu compro branco. Mas que na verdade você vai pegar os dois, gente. É, o que eu quiser. Ah, mãe. Mas esse aqui, ó. Dá pro filhinho da Carol. Será que não tem outro branco? É antigo, olha. Ai, não sei, gente. Mas eu amo comprar roupa de criança. É aquilo, gente. Realmente. Eu e a minha mãe, gente, não se aguenta. E era pra eu comprar uma coisinha pra Atena, né? Branco. Minha mãe não se aguentou. Comprou outro pro João também. Ai, ai, mãe. Não dá, gente. Não pode entrar em loja de criança. A gente já aprendeu isso. E a gente continua cometendo esse erro. Não entro mais em loja de criança até essas crianças nascerem. Ai, quando nascer, a gente começa a frequentar de novo, gente. Porque, juro, a gente já tá comprando um monte de coisa pra Atena. E a Atena só nasce em agosto. Gente, agora nós viemos aqui comprar uns doces pra gravar. E eu decidi que eu vou procurar doces brancos pra mim também. Só que, tipo, tem um problema. Porque eu não gosto de chocolate branco. Então, tipo assim, lá que é branco. Vai ter que levar. Mas eu vou levar porque eu sei que meu pai gosta. Então vai. Então eu vou levar pensando no próximo. Mas tem que ser três, não? Tem. Então, ah, leva esse aqui pra você. Tá. Pode ser? Mas não, é só branco. Só branco? Então a gente vai ter que levar tudo branco. Ai, gente, essa vida de branco não tá muito. Achei mais coisa branca. Rafaela. Gente, eu amo esse bambuco. Eu queria o ferreiro rochê. Mas o Rafaela tá bom também. Eu prefiro o Rafaela. Nossa, eu não, gente. Eu prefiro o ferreiro rochê. É porque a minha mãe, ela não gosta muito de Nutella. Gente, olha o que temos aqui. Kinder Bueno, gente. Maravilhoso. Esse é branco, Carol? É, mãe. Deixa eu ver. White. White é branco em inglês. Ah, tá bom. Olha, gente. Nós já estamos aqui na fila pra pagar. E, ó, achei disquete branco. E, mãe, olha aqui. Essa bala, você tá vendo? Ela é preta na embalagem. Porém, a bala é branca. Ah, não, Carol. Só embalagem branca. Ah, não, mãe. A bala é branca. Deixa eu levar. Embalagem branca. Mas aqui... Esse aqui não é branco. É embalagem branca. Gente, isso tá um absurdo. Coloca aqui nos comentários. A gente já é, Ellen. Você tá sendo muito malvada com a Carol. Carolina, aqui, ó. Marshmallow todo branco. A embalagem não é branca. Mas o marshmallow é branco. Vale. A bala também era branca. É, galera. Como sempre, as quase últimas saindo do shopping. As lojas já estão fechando. Então paramos aqui pra esperar o carro. Enquanto isso, eu vou comer o meu bombom branco. Que, né, gente? É a vibe de hoje. Eu tô um pouco arrependida de não ter vindo com uma blusa rosa. Eu acho que a partir de hoje eu vou começar a sair só de blusa rosa. Porque eu vi muitas coisas rosas que eu queria. Blusa rosa e vermelho. Coloca aqui nos comentários qual cor vocês acham que seria o ideal pra vocês. Acho que uma azul também, né? Você já quer trocar de celular aí? Mentira, gente. Não quero, não. Mas, enfim. Ó, branquinho. Muito bom. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal e tchau.